Com um público de mais de 2 mil pessoas e a participação de 36 palestrantes, o SESI São Paulo realizou uma verdadeira maratona de conhecimento no primeiro Congresso Internacional de Educação. Durante dois dias, grandes nomes do setor debateram temas relevantes como alfabetização, diversidade e inclusão, políticas públicas, neurociência, educação de jovens e adultos e a educação como ferramenta de liberdade, consciência e transformação. É o professor grande protagonista da transformação da educação no nosso país. Nós precisamos, como sociedade, decidir melhorar a formação inicial dos nossos professores. Sem o professor bem formado, sem formação continuada adequada, sem o plano de sociedade que valoriza a carreira docente, o nosso sonho de liberdade e de consciência fica comprometido. Na ocasião, o superintendente do SESI São Paulo, Alexandre Flug, destacou uma série de iniciativas da indústria paulista criadas justamente para fortalecer a formação de professores, como a Faculdade SESI de Educação. A gente fica muito feliz em perceber que a nossa faculdade está no caminho certo, com uma residência educacional obrigatória de 1.280 horas, no qual o aluno, o professor, desde o primeiro ano ele está na residência, tanto nas escolas do SESI, como a partir do terceiro ano nas escolas públicas. Este profissional que está na sala de aula tende a ser um professor diferenciado no futuro. Nós queremos um programa chamado Alfabetização Responsável. Nós estamos oferecendo a todos os municípios formação presencial para a educação infantil, que é a fase 4 e fase 5, material didático para o professor, material didático para o aluno disponível, e isso 100% gratuito, financiado pela indústria.